Ainda não, tá quase pronto. Pronto, o leite tá pronto. Tó. Espera. Agora, pode tomar. Pronto! Deixa a câmera ver. Espera, deixa eu aproximar só um pouquinho. Pronto. Pronto. Toma. Pronto. Troca, minha amiga, minha mamãe. Espera, toma. Toma bolacha. Bolacha, aqui. Bolacha. Come. Que bolacha? Espera, aqui. Solta. Vou colocar aqui. Pronto. Fala tchau pro pessoal. Tchau, galerinha. Esse foi o vídeo. E tchau, até o próximo vídeo. Que vai ser da próxima noite. Que vai ter uma festa do pijama. Uhul. Eu dei ideia, filho. A gente vai sair daqui. Enquanto ele tá comendo. Tchau. Tchau, galerinha. Tchau. Obrigado.